Estou aqui Não queria entender, então chorei E parei pra pensar Eu vivi num mundo de trevas Eu aprendi a chorar com razão Eu não era feliz Foi então que alguém me falou Deus é real Ele quer te salvar O aceitei E hoje sou feliz Quero cantar Esta canção Só em Deus a felicidade Com Ele serei sempre feliz Não esqueço desta verdade Jesus É a paz que encontrei 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 Amém